A CIDADE NO BRASIL organizadora deste evento que nos permite esta reflexão o colega mesa e alcalina doutora estresa cunha e crávio cumprimentar muito especialmente eu nunca me canso de dizer e é importante que façamos que é uma das razões por nós estamos aqui sem o governo santos não havia faculdade de economia e isso é para nós é muito é muito importante e é muito gratificante também ao ler a apresentação deste colóquio o que foi distribuído em 5 centenário da revolução russa serve a ocasião para o sesto um ver uma reflexão alargada sobre os caminhos emancipatórios que atravessaram comum no século 20 e sobre as suas heranças e legados e limites e é esta é uma das funções penso eu que a universidade tem que é cultivar a memória e a curiosidade e por isso agradeço muito ao sérgio lembrarmos isto continuamente e quando falo de memória lembro-me sempre do que dóris lessing diz que se não tivermos de memória vamos repetir os erros do passado e portanto esta é digamos uma reflexão sobre algo que aconteceu que teve seguramente foi um acontecimento que teve fases trágicas que é importante que relembremos o seu propósito percebamos que se o propósito justificou as diversidades cometidas se os sucessos e os fracassos alcançados nos permitem digamos perceber melhor toda toda esta toda esta conjuntura isto é algo que eu acho que é que é determinante na nossa na sociedade mas é muito particular uma diversidade é uma responsabilidade nossa mais uma vez repito eu acho que cultivar a memória é extremamente importante mas é a curiosidade de perceber o que se passou e de interpretá-lo à luz de outros acontecimentos de hoje e quem é melhor do que o sérgio os seus seus elementos seus investigadores sociólogos e outros nos poderão ajudar assim sendo termino 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 a minha intervenção desejando-vos um bom trabalho e retirando o agradecimento à comissão organizadora e ao sérgio que está por trás desta muito bom dia em nome do centro estudos sociais gostaria também de dar as boas-vindas a todos e a todas este coloco internacional sobre a revolução russa e sobre os seus legados nós entendemos dar como título para este encontro 100 anos que abalaram o mundo hipóteses emancipatórias trata-se como é óbvio de uma referência muito evidente ao livro do jornalista norte-americano John Reed que escreve sobre a tomada de poder pelos bolcheviques naquele período e um livro que se tornou de alguma forma um livro referência sobre sobre este episódio histórico no entanto não quisemos transformar este encontro por um lado numa comemoração daquilo que foi a produção russa enquanto acontecimento marcante obviamente da história do século 20 mas não se trata de comemorar esse episódio nem de refletir sobre as lições desse passado nem pretendemos também fazer uma reflexão apenas de cariche historiográfico sobre balanços relativamente a essa experiência histórica aquilo que nos interessa sobretudo neste encontro hoje e amanhã é de pensar como é que esse passado aconteceu enquanto passado mas também como foi modelando o presente que nós habitamos portanto pensar como é que as lutas concretas que se desenharam nos diferentes lugares do globo as mudanças sociais e políticas ocorridas e os impulsos utópicos que ela animou foram parte da nossa contemporaneidade nenhum de nós viveu a revolução russa nenhum de nós tem experiência direta desse episódio creio eu de qualquer modo todos nós temos impressões, leituras, interpretações sobre o que foi esse passado todos nós temos naquilo que hoje se diz estamos numa relação complicada ou numa relação próxima muitas vezes consciente outras vezes inconsciente com esse episódio histórico com a revolução russa eu também tenho, todos nós temos momentos em que de alguma forma nos confrontamos com a revolução russa eu lembro-me sempre de uma história que aconteceu comigo quando estava em Itália eu comprei uma t-shirt do grupo do jornal Il Manifesto que tem uma frase muito sugestiva que diz La Revoluzione Non Russa e eu acho que... e tem um bebê com um punho erguido e essa frase eu acho que condensa muito bem a relação de fidelidade infiel que não só a esquerda política mas também o pensamento crítico e as práticas políticas empenhadas têm com esse passado porque por um lado La Revoluzione Non Russa significa a revolução non russa e portanto a relação de infidelidade também com esse passado mas por outro lado em italiano La Revoluzione Non Russa significa a revolução não ressona portanto não dorme e de alguma forma é esta ideia de que há um impulso utópico que está condensado nessa experiência histórica e do qual nós tiramos lições e de alguma forma somos convocados a refletir sobre ele e é isto de alguma forma que nós procurámos fazer neste encontro internacional transformá-lo numa oportunidade analítica para pensar experiências e projetos que na esteira da revolução russa ou fora dela foram construído trajetórias alternativas ao capitalismo, ao colonialismo e ao patriarcado nesta medida refletiremos sobre as alternativas sistémicas ao capitalismo e sobre as crises sem fim que o sistema tem alimentado equacionaremos as multifacetadas heranças políticas e ideológicas que a revolução russa suscitou e suscita indagaremos os alertas feministas para a necessidade de alargar a análise dos sistemas de opção e desigualdade discutiremos os sujeitos políticos e as dinâmicas de transformação social e à sua articulação com o lugar das hipóteses emancipatórias nos tempos de hoje num quadro em que o futuro nos surge tantas vezes postulado como sombrio quisemos que este colóquio decorresse sempre em sessão plenária com um conjunto de oradoras e de oradores que nos proporcionarão intervenções sobre variados temas chamo aliás a atenção para o programa que se encontra nas vossas pastas e que sofreu algumas alterações, algumas atualizações teremos connosco quatro convidados internacionais Juan Carlos Monedero, Gladys Tzul Tzul, Kamal Xenoy e Zenebouor Ketades organizámos também quatro painéis cada um em torno de uma pergunta que procurarão responder à questão dos legados da revolução e do leninismo adeus Lenin a articulação entre feminismo, poder e revolução queremos o título poda-se ou alterna falar a articulação entre socialismo e lutas de libertação nacional colonialismo não passará e entre crise, economia e imaginação é tão difícil imaginar o fim do capitalismo como imaginar que o capitalismo não tenha fim queria também chamar a atenção para uma instalação vídeo da autoria de António Olay, nosso colega investigador do SESI, artista plástico e que faz eco de uma exposição sobre a revolução russa realizada no Colégio das Artes este ano e que a partir de agora está na sala dos artes e que pode ser vista durante o dia de hoje e durante o dia de amanhã também gostaria de terminar fazendo alguns agradecimentos à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra pelo acolhimento da iniciativa na pessoa da Dra. Teresa Pedrosa Lima gostaria também de agradecer à CLACSO e à Câmara Municipal de Coimbra pelo apoio gostaria de salientar obviamente o empenho dos meus colegas da Comissão Organizadora João Rodrigues, Teresa Almeida Cravo e Teresa Cunha dos colegas do SESI que aceitaram fazer parte da Comissão Científica e que aceitaram também moderar ou participar nos vários momentos que irão decorrer ao longo destes dois dias bem como todo o trabalho, muitas vezes invisível mas absolutamente fundamental foi desempenhado por todos os serviços do SES mas queria aqui destacar duas pessoas sem as quais este colóquio não teria de todo existido Alexandre Pereira e Aínas Costa Pelo que acabei de dizer torna-se evidente que este não é apenas mais um colóquio sobre a Revolução Russa é um colóquio em que o SES estimula uma reflexão sobre a Revolução Russa um momento em que a marca das perspectivas a partir das quais trabalhamos no SES servem de lugar de indagação a esse acontecimento e às suas heranças nessa medida não haveria melhor forma de começar este encontro do que com a conferência inaugural que teremos da parte do nosso diretor Boventura de Sousa Santos portanto, em nome do Centro de Estudos Sociais em nome da Comissão Organizadora dou-vos as boas-vindas desejo que estes dois dias decorram em ambiente de debate e aprendizagem e passo a palavra ao professor Boventura de Sousa Santos para proferir a nossa conferência inaugural então, obrigado Aplausos 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 Aplausos